A diferença entre o amigo e o colega O colega, ele tem o interesse naquilo que você tem E o amigo tem o interesse naquilo que você é O colega, ele está sempre com você por aquilo que você dá Mas o amigo está com você por aquilo que você é O colega frequenta a sua vida tentando tirar alguma coisa de você Mas o amigo, ele frequenta a sua vida porque tem interesse no seu sucesso Você sabe a diferença entre colega e amigo? O colega, ele fica triste quando você conquista Mas o amigo tem o prazer na sua conquista O colega coloca o pé pra você não avançar Mas o amigo te empurra pra você conquistar Você sabe a diferença entre o colega e o amigo? Eu vou dizer pra você O colega te bajula com falsas palavras e não fala o seu erro Não te confronta, não quer a sua melhora Mas o amigo, ele te fala a verdade Te coloca no canto, te mostra a realidade Ele te confronta e te conduz à vereda da justiça Eu quero profetizar sobre a sua vida nesse dia Que Deus vai levantar pessoas que serão seus amigos de verdade Eu quero declarar que aqueles que se dizem seus colegas sairão do seu caminho E que se for preciso, você será uma pessoa de poucos amigos Mas amigos que acreditam em você Amigos que oram por você Amigos que acreditam no seu potencial E que vão somar no seu crescimento espiritual Como diz Provérbios 18, 24 Amigos mais chegados que um irmão Em nome de Jesus Receba essa palavra E que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia Fique na paz E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo